Pós-jogo do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, aqui com o professor Gustavo Moringo, dando início aqui com o Horácio Neto, da CBN Povo. Alô, Gustavo. Aqui, ó. Olá. Olá, Horácio. Boa noite. Boa noite pra você. Boa noite. Você tá ao vivo, viu, pela CBN, a gente tá aqui no programa As Frias do Sérgio. E, Gustavo, o Ceará não conseguiu vencer o seu rival dessa vez, mas, novamente, repete uma atuação em que consegue mostrar energia e consegue mostrar o que quer o resultado. Tanto é que, aos 52 minutos, conseguiu ali o gol que deixou o Clássico vivo, né? Não que os 2x0 poderiam matar totalmente, mas seria um resultado mais adverso pra poder encarar no retorno. Eu queria saber como é que você avalia a sua partida inicialmente e também um pouquinho das alterações, por que das escolhas do Xai, a exemplo, e não do Jean Carlos, por que o Danilo Barcelos entra no final, essas alterações. Bom, o tema das alterações são escolhas minhas, momentos, ou de acordo com o que precisamos dentro do jogo, de o que achamos que não está funcionando e o que achamos que pode funcionar, simples. Segundo tempo, sim. Segundo tempo, sim, entramos diferente. O primeiro tempo, acho que regalamos. O primeiro tempo, não entendemos que realmente qualquer Clássico, e mais um Clássico de final, você tem que entrar da melhor maneira. Não pode regalar minutos ao rival. Eles aprovecharam bem, e fizeram seu jogo e não tivemos uma resposta nem sequer imediata no primeiro tempo. A exceção dos últimos cinco minutos, mais agregado que o Timmy, parecia mais do que veníamos mostrando. Então, acho que regalamos. Isso, mas é um time consciente, é um plantel consciente, com experiência. Sabemos onde está o erro, sabemos como remediar isso para o jogo futuros. Morínigo, boa noite. Danilo Queiroz, futebolês. Eu queria fazer dois questionamentos, eles são bem rápidos, acho que as respostas também serão rápidas, mas acho eles bem importantes, por favor, não esqueça. O primeiro é o seguinte, a importância desse gol no final, para deixar tudo aberto, e o segundo, eu lembro que na coletiva passada, você disse que em alguns momentos, o torcedor precisava abraçar os jogadores. Em alguns momentos, era importante que tivesse essa sintonia, que a torcida entendesse um pouco, porque teve um momento da partida, que ali, não me lembro se foi na partida passada, contra o Fortaleza, que não foi, foi na partida contra o Segipe, e você disse que a torcida precisava entender alguns momentos da equipe. E hoje eu acho que ela entendeu. Quando a equipe fez o gol, terminou o jogo 2x1, a torcida do Ceará parecia comemorar mais do que a torcida do Fortaleza. A torcida do Ceará chamou seu time, e a torcida do Ceará foi lá, e de certa forma, com as palmas, com aquilo que fez no final, abraçou a sua equipe. Então, eu queria que você falasse desses dois contextos, por favor. Não, por suposto que, ao ter dois finales, e com um resultado ruim no primeiro, é mais que importante o segundo. Isso é fundamental, nós jogamos todos, temos uma semana de trabalho, que queremos aprovechar ao máximo, e procurar estar todos em uma sintonia de final, realmente, de decisão, e de pelear o título, nada mais. E não, não tenho nada que reclamar, é mais, acabava de falar com a minha comissão técnica, com todos os que estávamos aí, que hoje foi impressionante a torcida, foi impressionante, a verdade, em todo momento, cantou desde o início até o final, e isso nos deu uma demonstração de carinho, de confiança, e realmente empujou o segundo tempo ao Timmy a entregarse tudo, verá. Lastimosamente, não pudimos retribuir com resultado, por erros, de todos, de todos, sou o primeiro culpado, sempre quando perdemos o jogo, sou o que me culpo mais, mais temos a possibilidade de esse jogo final, onde vamos ser mandantes, onde vamos alotar este estadio, onde esperamos que venham com a mesma força, e com essa força, nos devolver dentro do campo, realmente, o que se merece, essa torcida. Morininho, boa noite, Pedro Pinheiro da Band, vocês agora têm uma semana cheia para trabalhar para esse próximo clássico, vocês não têm jogo no mês da semana, diferente do rival, você até nas últimas coletivas vinha falando que a questão do calendário era muito apertado, você até na quarta-feira, já na quinta, na coletiva, você falou, a gente tem pouco tempo para se preparar para esse clássico do final de semana, e agora, vocês têm uma semana toda cheia, é uma vantagem que vocês têm? Não sei se é venta, realmente, o calendário é pesado, eu já falei da coletiva anterior, mas, para eles, que para nós esta semana, porque eles têm uma competência internacional, aqui, e nós precisávamos já de uma semana, não somente para trabalhar, mas para descansar, recuperar e trabalhar, e ficar em ótimas condições para esse jogo de sábado. Sim. Morínigo, boa noite, Samuel Conrado, Rádio Verdinha. E eu queria saber de você, hoje, a gente teve o amarelo do Richard, o jogador está suspenso para o jogo de volta. Como é que é contar com essa suspensão, um jogador experiente no meu campo da equipe de Ceará, já projetando essa semana que vai ter cheia para preparar outros jogadores, o Kaique Gonçalves voltou, e aí, como é que fica a equipe de Ceará para essa semana, sem poder contar com o Richardson? Bom, sim, por suposto que anotar a Richardson, que é capitão do Timmy. Uno sente muito no sentimento, mas hoje temos a um Kaique que realmente é um, eu ligo um titular fora, aguardando seu momento, e ele sempre entra bem. Então, estamos tranquilos, sabemos que tanto Kaique, Maranhão, que já está muito bem, Leo também, que está nessa posição, vão entregar o melhor e estamos tranquilos, na verdade. Boa noite, Morinigo, Lucas Silva, da TV Otimista. Morinigo, principalmente no primeiro tempo, o Ceará encontrou muita dificuldade de atuar pelas laterais do campo, que, querendo ou não, é o ponto mais forte da equipe, jogadas com o Janderson pela esquerda, com o Eric pela direita. O que faltou para o Ceará conseguir concentrar um pouco mais o seu jogo pelo meio? É claro, também tem os méritos do adversário, mas eu queria a tua análise em especial ao que faltou ao Ceará para conseguir construir mais por dentro e até mesmo conseguir chances claras de gol. Com exceção do pênalti, o Ceará não conseguiu finalizar na direção da meta do Fernando Miguel. Eu lembro de uma finalização do Arthur Rezende para fora e outra também do Guilherme Castilho e o pênalti foi a exceção. Isso te preocupa também já visando o próximo confronto? Não, tudo preocupa, por supuesto que preocupa, mas se não tiramos mérito do que fez o Fortaleza e trabalhou defensivamente muito bem, recuaram e atacaram com velocidade, é o que, é a minha leitura de o que aconteceu e nós erramos muito, erramos muito, fomos, em a primeira parte do primeiro tempo que divido sempre em primeiras etapas, não conseguimos criar jogo, não conseguimos criar um contra um de Janderson ou de Eric que sempre conseguiam doblar a marcação, não tínhamos o balance necessário para criar dificuldade de um lado ao outro e ficamos um pouco carentes de jogo por dentro mesmo por ou foi posicional ou foi por errores individuales, então ao estar carentes de isso ficamos com um jogo muito fechado sem ataque por as costas e sem profundidade por centro e não tivemos jogo, então mantivemos a pose mas na zona de atrás que não servem muito para atacar, e segundo tempo corregimos isso com um pouco mais de impulso com jogadores que entraram bem também jogadores que entraram bem que pudimos manter um pouco mais o balão atacar um pouco mais as costas de eles e por dentro também então houve dificuldade lastimosamente as dificuldades que tivemos tiveram consequências com gols e hoje estamos pagando um 2-1 em contra que temos que dar volta Boa noite Mourinho e Guaiza Martins do Globo Esporte você falou agora pouco da presença da torcida no próximo jogo é o mando de campo do Ceará a presença da torcida vai ser ainda maior também e para além do campo o Ceará vinha muito motivado com as três vitórias contra o maior rival perde hoje mas chega vivo para esse próximo jogo como é que você pretende também trabalhar o aspecto mental dos jogadores para essa grande final também o Ceará já chegando assim com essa possibilidade eu acho que já olie todo no vestuário no vestuário o vestuário tem confiança mas também consciência de que não fizemos um bom jogo consciência de que teníamos que entregar mais e o grupo está molesto todos estamos molestos é simples aqui perdimos todos e estamos desventajas como cambiar isso somente trabalhando acreditando tem uma semana muito boa de trabalho e tanto física técnica e mentalmente que é importante e repito o gol de Danilo deu também uma esperança no ar de que podemos mudar a coisa mas vai depender sempre de nós então os que tem que preparar somos nós Gustavo boa noite Eduardo Trovão do Futebolês o Fortaleza tem um jogo no meio de semana o Ceará não você acha que isso pode de alguma forma na parte física apenas influenciar no jogo da volta física e mental é difícil eu me pongo no lugar de eles e mentalmente desgasta muito é uma competência internacional estão jogando de local têm que sacar resultados e pesa pesa porque já um prepara ou se desprepara para uma final tem um esforço mais que fazer mas não faz muita diferença no final nos jogos a não ser que seja um segundo tempo não esperamos que seja menos do que hoje apresentou Fortaleza meu time sempre se tem que preparar para para atuar contra o melhor e preparar para atuar contra o melhor quer dizer que estamos preparados então não podemos pensar que vão ser menos do que hoje foram muito obrigado a todos obrigado professor obrigado tchau